E aí pessoal, olha só, estamos de volta aqui com as cifras e hoje para ensinar a cifra da música Preguiça Essa facinha a gente vai começar com o ritmo de pop nos seguintes acordes Ré menor, Fá, Dó e Sol E essa sequência a gente vai até uma frasezinha antes do refrão Vai ficar assim ó, introdução E vai embora Eu descobri que quando beijo não é, sei lá, minha boca enjoa Eu descobri que o meu coração tá com preguiça de entender outra pessoa Pela sua cara de depósito eu vi que já tava ligada pelo meu disfarça E a gente vai até aí A partir daí essa frasezinha pra entrar no refrão a gente muda a sequência Vai ficar Fá Crescido no Sol A partir daí entra a sequência do refrão Que é Dó Sol Lá menor E Fá Numa rocha, na baixada Vem no pré assim ó Pelo meu disfarça E antes de me perguntar Se a saudade tá batendo, tá Tá espancando Se eu tô pensando em voltar, voltei Nem tô pensando A vida de solteiro até que é massa Principalmente a parte em que ela acaba Se a saudade tá batendo, tá Tá espancando Se eu tô pensando em voltar, voltei Nem tô pensando A vida de solteiro até que é massa Principalmente a parte em que ela acaba Eu sem você é tão sem graça Galera, só um parêntese aqui rapidinho Eu tinha falado que a sequência era Dó Sol, Lá menor e Fá Só que depois do Fá ainda tem mais um Sol Pra começar de novo Beleza? Então Dó, Sol, Lá menor, Fá E Sol de novo E é isso aí Essa foi a cifra da música Preguiça Espero que tenham gostado E tamo junto Tamo junto Tchau